Começamos essa transmissão com uma triste informação, um querido ator perdeu a vida, a notícia foi confirmada agora há pouco. Ele lutava, gente, contra um cancro, que é uma doença que não é tão conhecida, mas é basicamente um crescimento anormal das células, muito semelhante com o câncer. Já já a gente vai trazer todos os detalhes para você. Antes, um recado rápido para quem ainda não é inscrito aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil, basta você clicar no famoso botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui, fica por dentro das últimas novidades. Eu agradeço sempre. Triste notícia aí no mundo das artes, infelizmente perdeu a vida o ator Antony. O destaque foi dado pelo portal de notícias, fama ao minuto, notícias ao minuto. Está aí a manchete dada para você. É o Antony Scher. Ele tinha 72 anos. A perda dele foi confirmada hoje. Ele ficou conhecido no mundo inteiro por conta do seu trabalho no teatro e acabou perdendo a vida para essa doença, o cancro. Muito triste. Te encontro na próxima conexão.